É a primeira vez que ele vai divulgar isso na televisão, no Brasil, é a primeira vez no Brasil, que ele vai falar e vai falar aqui no TV Verdade. É um senhor que tem poderes de previsão, de cura também, e que está disposto a falar hoje, ao vivo, no TV Verdade, onde é que estão os restos mortais da Elisa Samuza. Tem imagem do Bruno também, pode botar o pessoal de casa, lembrar, o Bruno que está preso, viu? E essa semana eu vou contar uma bomba do goleiro Bruno aqui. Essa semana eu vou contar uma bomba. Essa semana eu conto. Tem uma história aí, nebulosa, circulando do Bruno nos arredores da penitenciária, onde ele está preso. Tem uma história que está correndo, e eu estou apurando todos os detalhes. E essa semana eu vou contar para vocês. Não é boa coisa, não. Não é boa coisa, não. Vocês viram aí o Bola, estão vendo o Bruno, esse pessoal todo, olha o sorriso do Bruno. Esse pessoal todo envolvido, segundo a polícia, no desaparecimento da Elisa Samuza. Bota a Elisa, bota a imagem da Elisa Samuza. Imagem da Elisa, essa moça aí. Ninguém teve notícia. Falaram que ela estava na Europa, na Holanda. O Ratinho, meu amigo, mandou a Madalena Bonfilho para a Holanda. Nada, nada de Elisa Samuza na Holanda. Ligou, fizemos contato com exclusividade com um rapaz no interior do Nordeste brasileiro. Dizem que viu a moça numa rodoviária que era Elisa Samuza. Nada, o homem desapareceu. Nada. Vamos ver se hoje nós vamos acabar com esse mistério. A partir de agora, na tela para vocês, imagens duvidentes, Eustáquio Adair Luzzeiro. Eustáquio, pode se dirigir até aqui, por favor, obede a verdade. A partir de agora nós vamos conversar sobre isso. Eu já estou impressionado com o que você vai falar para a gente. Só o fato de você saber onde estão os restos, para mim, já é uma bomba de todo o tamanho. Por favor, Eustáquio. Obrigado por ter sua presença. Eu agradeço. Eu agradeço você. Não se agradecer não. Não se agradecer não. Você vai ter tempo para agradecer o programa inteiro, porque a moça está ali. Bota a imagem na tela dessa moça. Eu quero deixar claro, Eustáquio. Você nunca conheceu a Elisa. Nunca vi. Você é amigo do bola? Nunca vi. Do macarrão? Não conheço. Você é amigo do goleiro Bruno? Não, também não. Não conheço um deles. Você conhece algum daqueles meninos que foi preso? O Eli Wilson, o Cochinha. Não, ninguém. A Daiane, ex-mulher do Bruno? Nunca vi. Você não tem nenhuma relação? Nada, nada, absolutamente nada. Não conheço ninguém que está envolvido. Nesse caso? Não, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. 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 Olha para essa câmera. Certo. Olha para essa câmera. E você tem como dizer, você tem esses poderes de nos informar. Onde estão os restos mortais? Vou explicar para o senhor. Então ela está morta. Está morta. Está morta. E tem gente que fala que ela está viva. Está morta. Ela está morta. Antes disso, de qualquer notícia que pudesse divulgar que alguém matou, coisa e tal, aí eu, as pessoas aqui na Gameleira, onde eu moro, eu citei que eles tinham matado a menina, que andava com o goleiro Bruno, que eles tinham cortado a mão dela e dado para os cachorros. Isso, essa foi a primeira informação da polícia. Mas eu informei isso antes, muito antes da polícia falar. Você tinha falado? Eu falei, todo mundo no bairro sabia disso, algumas pessoas sabiam. Então, eles mataram, cortaram a mão, colocaram ela para o cachorro, pegou os restos lá, botou nos pneus e queimou. Só tem um problema, sabe? E ela foi mesmo queimada? Foi remorada, queimada. Foi queimada. Foi queimada. Mas só que não foi só ela. Tem esse problema. Não foi só a Elisa Samúdio? Lá foram queimadas 46 pessoas. Pera só um minutinho. Atenção. 46. O senhor está me dizendo que no local... Foram queimadas 46 pessoas. Onde a Elisa foi queimada... Isso foi queimado 46. Foram queimadas mais 45 ou mais 46? 45 com a Elisa 46. Meu Deus do céu. Inclusive... Espera, espera, só um minuto. O senhor pode ser muito comum, mas... Eu estou impressionado. Vem cá, senta aqui com a gente. Faz seu amor. Estou impressionado. A direção me falou que o senhor vinha ao programa para nos dizer onde estava a Elisa Samúdio. Os restos. Agora o senhor está falando que no mesmo lugar não fritaram a moça, fritaram mais 45? É, são 46 pessoas que foram fritadas. Meu Deus do céu. Micro-ondas. Érica Machado. Rarim, eu só queria perguntar o que está escrito quando apareceu o nome dele, que ele é do... Grupo G7. Grupo G7. O que é isso? O senhor é do grupo? É, é um grupo que se chama Grupo dos Sete. Grupo dos Sete. É, são sete pessoas integrantes. Só que são sete grupos de sete países, da qual eu estou comando mundial. E cada grupo tem dois suplentes. Então, são sete vermovios. Só que o resto do grupo está no exterior, não agrupou ainda. Vai se agrupar, está aguardando o agrupamento do resto do grupo. Entendeu? E como é que os senhores formam esse comando? Olha, por enquanto o grupo não está agrupado. Vai agrupar, certo? Inclusive, eu até vou me oferecer para ajudar a Dilma Rousseff. Claro, se querem se interessar, porque nós temos muito poder, muita força para isso tudo. Tem muita coisa lá que pode ser resolvida, através da gente. Certo? Agora, o grupo para agrupar, ainda não agrupou. Certo? Então, nós estamos trabalhando sozinhos, que o resto da minha equipe está um em cada local, um em cada estado. Então, no momento, está cada um para um lado. E o senhor tem esse poder de receber? O senhor recebe uma mensagem? Eu concentro, né? Eu concentro, né? Eu tenho acesso ao Tribunal do Astral. Desculpe. É um Tribunal do Astral Superior. Tribunal do Astral, certo? Na qual eu estou ministro do Tribunal. Aí eu peço o Astral, o Astral me dá uma tela igual a sua televisão e me dá todos os resíduos. Toda, por exemplo, a sua eco de menino, passa tudo no telão. É o que eu pedi, velho. Então, o senhor teve interesse, no caso da Elisa Samúdio, e consultou o seu Tribunal Superior? Isso, aí explicado direitinho. E aí eles deram a localização? Deram a posição, mas mesmo. O senhor já viu outras coisas que foram comprovadas? No caso, por exemplo, o Tim Lopes, eu que mostrei que estavam os ossos do Tim Lopes. Os três ossinhos dele, o resto do restante lá. Dei a posição, liguei para a Globo, mas eu pedi que não divulgasse, porque eu não queria sair no telão. Foi muito difícil ter eu vindo até aqui, para poder. Não estou aqui para aparecer, não. Eu estava vindo aqui, porque eu não queria vir, mas o menino, sabe? Então, na época do Tim Lopes, o senhor que levou a polícia... Não, eu telefonei para a polícia, entrei em contato com a Rede Globo, expliquei onde estava o Tim Lopes. Porque eles mataram ele, igual a Elisa, puseram fogo e rapazam. Só que ficou três revidos lá. O restante do Tim Lopes foi jogado no mandio. Exatamente próximo aonde está a Priscila Belfort, que já foi assassinada e enterrada também. O senhor está falando da Priscila Belfort, que é a irmã daquele lugar, o famoso Vitor Belfort. Foi assassinada, assassinada e enterrada lá no Flamengo. O senhor está sumida. Está em frente, está em frente lá, aquele museu, né? A porta da Priscila Belfort. É, eu não conheço. A irmã do Vitor, que tomou uma sapatada do Anderson Silva, que, pelo amor de Deus, deve estar se recuperando até agora. Então, ela também foi assassinada. E onde que está o corpo, os restos da Priscila? Olha... O da Priscila, o senhor pode falar. Está em frente ao Museu de Bela Varta, né? Está, assim, na beiradinha da praia. Eles chegaram de coisa errada. O senhor está dizendo lá no Rio de Janeiro ou em Niterói? No Niterói. No Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna. Ali do lado do Aeroporto Santos Dumont. Aqui, é o museu, né? Tem a fé de estida. Ao que você chegar de frente, o museu está lá na beira da praia, está enterrada. A Priscila Belfort, os restos dela, podem estar enterrados junto ao Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Impressionante. E também... Só um minutinho, só um minuto, o senhor vai contar muita coisa, o senhor não está com pré. Não, 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 não. Doutor Janus, o senhor acredita no que esse vidente está contando para a gente? Eu não acredito, não. Eu até acho que seria muito importante para toda a sociedade que o senhor Eustáquio dissesse realmente o que ele está sentindo, o que ele está vendo, se é que ele está vendo alguma coisa. Isso vai elucidar e dar uma satisfação para todas as famílias do Brasil. A Elisa Samud está no Rio de Janeiro, está próximo do sítio do Bruno. E nós vamos encerrar esse assunto. Eu vou querer acreditar no senhor Eustáquio, mas não acredito, não. O cidadão Eder acredita? Ô, Carlene, não acredito, não é absolutamente nada. Principalmente da forma que o senhor Eustáquio está nos falando. Eu vim aqui para falar a verdade, como sempre. Então, só me desculpe, senhor Eustáquio. Não, 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 não. Não, 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 não. Exatamente. Aqui dentro, me fala que não. O senhor Eustáquio está ligeiramente enganado, ou melhor, muito enganado. Ele não sabe e eu até fico preocupado com a segurança que ele afirma, né? Poderíamos, inclusive, já que os ossos dessa irmã, do Vitor Belfort, está lá, poderíamos fazer, então, até mandar essa matéria, né? Mandar esse programa lá para o Rio de Janeiro e vamos ver se a gente faz lá uma pesquisa. E quem sabe o senhor Eustáquio acompanha, né? E vai ser pessoal e localiza isso. Deixa eu explicar para você. O problema é o seguinte. Só antes das pessoas... Tem muita gente no videochat. Eu agradeço muito as pessoas que estão participando, assistindo o programa pela internet. O senhor Eustáquio tem muita gente dizendo aqui... Ah, você me sabe, por que ele não avisa a polícia? Eu quero deixar claro para vocês que essa foi a primeira pergunta que a produção fez para o senhor Eustáquio. E o senhor Eustáquio procurou a polícia. Procurou para avisar. Mas parece que não deram crédito para o senhor na polícia, né? Procurei, para a polícia. O senhor procurou a polícia. Então, antes de vocês começarem a descer o pau... Estão descendo o pau no senhor aqui? Está entendendo? Antes de começar a criticar, eu quero deixar claro para vocês que ele foi à polícia. Ele não veio para a televisão, não. A moça sumiu em junho do ano passado. Ele foi para a polícia. A polícia não deu a mínima para ele. A polícia não deu a mínima para ele. Está entendendo? Agora, depois de nosso diretor Juliano Azevedo conversar com ele, ele se dispôs a vir ao programa. Ele também estava resistente. Aí o Juliano falou, não, o senhor vem e o senhor vai participar da conversa. Porque eu quero saber agora do poder. Só um minuto, o senhor Eustáquio. Eu quero saber do poder agora se ele acredita ou não que o senhor tem esse poder de saber onde estão os restos mortais da ilícia. Eu acredito, senhor. Eu acho que tem muita gente que tem, sim, nessa condição de estar tendo esse contato. Eu queria saber do senhor se tem alguma relação com a espiritualidade ou se não tem relação com a espiritualidade. Eu falei lá na Cachoeirinha com cura. A gente atendia a média de mil pessoas por dia. Aí se alguém estiver assistindo o programa... Qual a religião do senhor? Minha religião é católica, mas eu frequento a religião espiritual. É porque o Carlinhos perguntou. O senhor recebe uma entidade quando você tem essa visão ou o senhor não recebe a entidade? Desculpou sempre a sua vida toda? Olha, eu pedi para fechar porque eu tinha a evidência muito ampla. E então a minha evidência estava tão ampla que a gente não tinha condições mais de continuar com ela. Por exemplo, eu tinha o olho biônico, a evidência não era tão forte que eu fechava o olho. Se eu me dava um motor fechado, eu chegava dentro do motor fechado. Então, eu vou fazer um motor fechado, eu vou fazer um motor fechado.